Fala Pit Maníacos! Beleza? Galera aqui quem fala é Ravine Pit Monster e solta a vinheta! Show de bola galera! No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a filhotada aí que eu tô entregando Ainda temos filhotes na promoção com preços bem bacanas Então quem tiver interesse faz contato, ainda tá na promoção aí do Dia dos Pais A gente tá fazendo um esqueminha bem legal Então quem tiver qualquer dúvida é só fazer contato, vou tá deixando meu WhatsApp aqui E se você chegou aqui no canal e não conheceu o nosso trabalho Inscreva-se, taca o like, curte e compartilha pra geral Pro nosso canal tá crescendo cada vez mais e mais Eu já falei que quando a gente bater 100 mil inscritos Eu vou tá fazendo, vou tá presenteando alguns dos inscritos aqui Com um filhotinho aí, vou tá fazendo esse sorteio assim Porque eu vou tá sendo contemplado com 100 mil inscritos E vou tá contemplando vocês também Vamos mostrar a filhotada pra vocês E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a dona Marcia trabalhando, olha lá, dona Marcia ali, é isso aí, elas não param, e é isso aí família, vem com a gente Aqui, na casa do Bronx, Alfa, grossona bicho, Alfa pra caramba, semelha, boa, tá, e olha quem vai nela ali, olha o cara ali, Taurus, ele é produzido do Marquinhos Então galera, é isso, fizemos o cruzamento da Alfa com o Taurus, né, juntar o sangue do Oginish Bulldog, tem a coloração, também, é, Trimerly, é, a gente fez um trabalho ali com a coloração, né, juntamente com a história da coloração, né, buscando coloração com estrutura Então assim, a Alfa é a mãe do Ragnarok, né, a cadela que produziu cães com volume bacana Mãe da Índia aqui, do nosso canil aqui, a cadela que a gente... Mãe da Índia, é, a cadelinha, top demais Então assim, a cadelinha que o Pedro, pô, tá fazendo uns trabalhos bem bacanas com ela E... Promessa no canil aqui Promessa aí, então vamos apostar aí nessa cruza E vamos ver, se pegar, confirmando a barriga, a gente vai estar mostrando pra vocês aí Acompanha aí o canal aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilha pra geral, né, Pedrão? É isso aí, é importante ter esse feedback, se não segue lá o canal do Pedrão do Bronx lá Segue lá, rapaziada, por favor Segue lá também, Bronx e Boquénia Olha, o canal do Pedrão deu uma estagnada lá por causa da monetização, né, teve um embrólio lá, né Mas já resolvemos Mas tá indo agora Eu resolvi isso pra você Você é meu coach aí do canal É, resolvi esse programa lá pro Pedrão aí, vamos com tudo pra cima aí, né Vem com a gente aí, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo É nóis É nóis, valeu E aí, Rapos, você viu que tem um site onde você consegue anunciar filhantes de cães, gatos, equinos, entre outros animais? Ou você também encontra prestadores de serviços, veterinários e vendas de produtos e pet shops do Brasil inteiro Mas que incrível, é verdade, Miao? Mas que site é esse? Buscapets.com Esse site é novo e moderno e você pode acessar tanto no seu computador, quanto do tablet ou do celular Muito fácil e bem organizado E corre lá porque dá até pra você encontrar uma namorada Nossa, mas que legal Eu vou correndo lá agora pra me cadastrar Vem pro Buscapets você também